Os resultados da pesquisa apontam que o serviço de turismo em Tefé tem sido mais prejudicado. Os hotéis da cidade não estão recebendo novos hóspedes desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Acho que foi um dos que mais sentidos aqui na cidade foram os hotéis. Inclusive a maioria teve até que fechou, né? E realmente está devagar demais. Todos vazios. E espero que isso passe o mais rápido possível, porque está difícil a situação. O poder público do município estuda uma forma para a economia voltar a crescer na cidade. O prefeito já tem ciência dessa pesquisa, claro, mas só que a gente vai traçar estratégias que a gente possa propor para ele. Novidades que a gente possa otimizar e minimizar os impactos negativos dessa pandemia com os hotéis, bares e restaurantes que sofreram com o fechamento. Agora, os empresários do setor de turismo e hoteleiro esperam que até gosto tudo se normalize.